Música Olá pessoal inscrito aqui no canal, o Santa Cruz P.E. Ternambuco O Santa Cruz jogou esta tarde contra o Sporting e perdeu por 2x0 na Ilha do Retiro A situação se complica porque o Santa Cruz tem que ter uma boa classificação no Pernambucano Caso não suba para a Série C este ano, já tem garantido para o ano uma classificação Só que o Santa Cruz está em nono, nono colocado no Campeonato Pernambucano Vai jogar nesta terça contra o América, a gente não confia nesse time O time é muito fraco, o time não tem esquema de jogo Joga todo recuado, espera o adversário vir para quando leva um gol, aí vai querer reagir Já é tarde demais Vamos acompanhar a entrevista do técnico Ranieri Ribeiro O time do Santa Cruz hoje sentiu o peso dessa jornada fora de casa? Tem uma sequência de 3 jogos O primeiro perdeu de ferroviário, o segundo jogo perdeu agora para o Sporting Você acha que isso pode pesar um pouco mais no terceiro jogo, não tem essa feira na Copa do Brasil? Primeiro a gente tem que pedir desculpa ao nosso torcedor pelo resultado Somos sabedores da chateação em perder um clássico Trago para mim a responsabilidade, nunca vou fugir dela Não que isso tenha sido determinante no resultado final Mas a escolha por uma linha de 5 ali, iniciar um pouquinho mais sólido Nós hoje estávamos enfrentando o nosso grande rival Mas não temos que esquecer que o nosso grande rival é um dos melhores ataques do Brasil E não podíamos ter tomado o gol da forma como tomamos Na linha de 5 de tomar um gol por dentro Então, isso aí é a responsabilidade toda minha Tomamos o segundo gol no nosso melhor momento no jogo Que culminou num desequilíbrio muito grande Então, como você bem falou, atrapalha a sequência Nós já éramos sabedores da sequência difícil que nós temos pela frente Só você olhar, continuar olhando Nós temos o América, temos o próprio esporte daqui a 8 dias E temos o Fortaleza São três grandes jogos E cabe a nós olharmos no próximo passo, na próxima oportunidade A chance de reverter todo esse quadro Então, é com esse pensamento que nós temos que sair hoje aqui da ilha Digerir o mais rápido possível esse resultado E começar a focar na terça-feira e acreditar Porque é um jogo de 90 minutos Contra um time de Série A Mas em um jogo de 90 minutos Sendo sólido, sendo agressivo Principalmente na marcação E mais ainda na hora de jogar A gente tem condições de fazer um resultado positivo lá em Minas Gerais O Raniel, é claro que quando se avalia a apresentação de um time Tem que olhar também o outro, né? E as qualidades do adversário Entendo que o esporte vem um momento bom Com um elenco, com um investimento muito forte Mas não está te preocupando muito A baixa da apresentação do Santa Não só hoje, mas nos últimos jogos Você não acha que o Santa está num momento muito ruim de futebol? E a pergunta era o seguinte Você consegue fazer esse time Sem reforços Com esse elenco atual Melhorar ou só com reforços? Eu tenho a obrigação de melhorar Eu como treinador não posso fugir dessa responsabilidade Colocar a culpa apenas no elenco Me abraçar agora junto com a diretoria Que o recurso era pequeno Não, eu tenho essa obrigação Temos essa obrigação Claro que com o desenvolvimento Com o passar do tempo Já se está atrás de reforços Precisamos realmente qualificar nosso grupo Para que uma jornada como essa Uma sequência de jogos como essa Não seja refletida como está sendo refletido Aí entra o aspecto físico Entra o aspecto mental Entra o aspecto físico em queda Entra o aspecto técnico Então há uma queda sim Há uma queda sim Pela sequência exagerada E pela sequência pesada Nós fizemos jogos pesados Nós jogamos contra o Democrata Tínhamos a obrigação de ganhar Fomos lá e conseguimos o resultado Voltamos para o ferroviário Fomos para o ferroviário Fizemos um grande jogo Infelizmente no final Houve aquele desequilíbrio lá E não conseguimos o resultado Veio hoje para cá Enfrenta como você bem falou Uma grande equipe Por isso a minha escolha Quando eu venho enfrentar o esporte Quando eu vou enfrentar qualquer equipe Eu procuro analisar Eu procuro estudar Ver como aquela equipe se comportou Em determinadas situações Estudei um jogo que eles tiveram Uma dificuldade com a linha de 5 Por isso a minha escolha De iniciar com a linha de 5 Mas aí entra também Eu não posso só acreditar Ao meu time A estar cansado A sequência A limitação de qualquer outra coisa Eu tenho que ver também Enxergar também Como você bem falou A qualidade do adversário E principalmente o primeiro gol Foi em cima de uma qualidade Claro que poderia ter sido evitado Bloqueado Aquele último passe ali Mas tem essa diferença sim Infelizmente Professor, boa noite O senhor pode falar o motivo De ter optado Decidindo cruzar a linha de 5 Atletas no começo da partida Mas Deve ser uma atividade Na atividade Foi suficiente Para o senhor Que foi apresentado Para definir Ter essa linha Com 5 atletas E o Daniel Vem um sacrifício Como é Para o jogo de adater Essa condição do Daniel Pereira Também É Tempo para treinar Nós não temos E Eu não posso me abraçar Me abraçar nessa bengala Não tive tempo de trabalhar Só tive apenas um treino Talvez por causa disso A coisa não funcionou Nós temos atletas Que são experientes Nós temos atletas Que são Que tem a capacidade De assimilação coletiva Para jogar Sem ter conseguido Ter tido a sequência De treino Que precisar E o primeiro gol Ficou bem nítido Isso Não podiam ser tomados Da forma como foi Da forma como foi Com a linha de 5 Aquela infiltração ali Não podia ter entrado Aquela bola Mas Entrou Entrou E eu não vou ficar Me abraçando nisso não O Daniel Na verdade Ele fez um exame Deu Não deu lesão Deu um edema Tanto que o mesmo Se sentiu muito Muito confiante Em fazer parte Do jogo E infelizmente Com 35 A linha de primeiro tempo Ele já sentiu E teve A capacidade De ficar até o final Do primeiro tempo E nós podemos corrigir Aquela Aquela situação Mas Agora após o jogo Falar Se eu não tivesse Começado com a linha de 5 Se eu tivesse Começado com a linha de 4 O si não faz parte Desse processo Boa noite Daniel Daniel Falar sobre os 3 Zagueiros Que trouxe o lado No clássico Qual foi a estratégia Usada pelo senhor No jogo de hoje A estratégia Dos 3 zagueiros Era de Bloquear Um dos melhores Ataques do Brasil Essa era A proposta O esporte Se você enxergar bem O Igor Cariuz Vira extremo O Juba Vem pra dentro Mas vem pra dentro Com a condição De entrar Entre o zagueiro E o lateral direito Então por isso O preenchimento Daquela linha O estudo Foi feito Em cima disso Mas do estudo Pro treino Pra aquilo Que a gente Almeja Que vai dar certo A diferença Tá ali dentro Das 4 zagueiros Professor Ranieri Demais Pra qualificar Aquele setor De meio ali Quando não tem G2 Devo utilizá-lo Ou então Por que não utilizar Os dois Em determinadas situações Dependendo das circunstâncias Do contexto É chover no molhado Ela tem jeito Ela tem jeito Ela é acelerada Tem recursos Pra isso O que precisamos Recuperar É isso aqui Por isso que eu acabei De falar com os atletas Ali no vestiário Digere o mais rato possível Já sai aqui da ilha Com um mental diferente Com um foco diferente A gente vai viajar Agora às 2 horas da manhã 2 e meia da manhã Então já chega no aeroporto Com outra cabeça Com outra autoestima Com um foco Naquilo que a próxima oportunidade Está nos condicionando Se tem uma oportunidade Cabe a nós abraçá-la E dar sequência Com a primeira vitória Depois dessa sequência negativa Que estamos tendo Manielo Você disse que o Santa Viaja daqui a pouco O Santa vai viajar Com o Anderson Ceará Ele vai participar do grupo E também queria saber Qual é a real Em relação ao Anderson Ceará É só queda de rendimento Tem problema de ambiente Com ele no grupo O que é que está acontecendo Com o Anderson Ceará O Ceará Infelizmente Ele não está conseguindo Ter uma constância Ainda dos desempenhos Ceará fez um bom jogo Antes do jogo contra o Democrata Que foi É tanto jogo Gente Me ajuda Contra o CRB Ele entrou muito bem Contra o CRB Não é isso Que o credenciou A já começar jogando Contra o Democrata Também fez um bom desenvolvimento Aí já não foi tão bem Na entrada lá Contra o Ferroviário Aí eu tenho que fazer uma relação E nessa relação A disputa interna entre eles E com a chegada do Chiquinho Gabi a mim Tomar a decisão De escolher entre o Chiquinho e o Ceará Que eu vou querer um sangue novo Vou querer um cara que chega Com a proposta Com a condição de resolver De fazer a coisa andar Então é escolha O Ceará Hoje não foi relacionado E para definir para a viagem Se não foi É escolha De quem poderá Realizar um melhor desenvolvimento E agora na minha cabeça O Chiquinho tem essa condição O seu volta Para o primeiro sistema de jogo Quatro defensores Ou continua com três zagueiros Para o jogo contra o América Não Vamos mudar Vamos mudar em cima Daquilo que o América Vai nos proporcionar A escolha dos três zagueiros Hoje é devido a equipe Que eu enfrentar Agora contra o América Já entra outras possibilidades Outra formação E outra estratégia de jogo Como eu bem falei São 90 minutos Em 90 minutos Tudo pode acontecer E outra estratégia de jogo